E aí galerinha, beleza? E aqui estou começando mais um pet canal, é, eu tenho uma nova gatinha aqui ó, bonitinha, ela botando a mãozinha, minhando né? Sabe que o nome delazinha é Lara e ela é totalmente, né? Nome dela é essa gata aqui ó, totalmente muita bozinha, a Damiana né? Deixa eu botar ela aqui, o que ela vai fazer? Vamos ver aqui no, Alex Pet, Petlândia, vamos ver o que ela vai fazer, a primeira coisa, ela vai, ela vai botando a mão, pensando que ela é uma lagula, e ela brinca, ela bota a mão, já sabe que vai brincar, olha, sabe brincar sabe pai ó, sabe brincar também ó, olha, olha, que surpresa. Olha, olha, ela também sai brincar ó, olha, 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 ela está somente caçando, olha, está mordendo, olha, bonitinha ela. Eita poxa, o que dá pra não cair rapaz? É o que véi? Me mordendo, opa aí, que descarada né? É, nova gata aqui, oficial, o nome dela é Larinha, né? E também não estou dando ciúme pra branco não, o nosso branco também é da pivete, tá viu? E pô aí, fica falando aqui branco, vai ficar com ciúme e tal, também é da nossa pivete, nosso miau. Estou todo gravando aqui pra mostrar pra vocês, nova pet né, que está aqui do canal, mostrar pra vocês. E também não tenho só ele também, ela quer dizer né, e também eu tenho mais dois animais aqui, na fazendinha né, quer dizer que é um lugarzinho né, anterior né, tal, né, que vocês estão vendo aí. Ela tá brincando comigo aqui galera, é, então eu vou mostrar aqui os próximos aqui, os próximos né, os pets pra mostrar pra vocês né, então vamos lá. Tem também, olha que está aqui, as galinhas, é, tudo na boa né, tem um galão ali, galão, é galo na casa de lenda né, tô falando né, ali ó, galinha né, tudo na boa, relaxando aí. É, é um ara bem pequenozinha pras galézinhas, tem roupa priduarazinha, e também um mato né, então, vamos mostrar o próximo pet aqui do canal, vamos lá. E ainda ela tá atrás da gente também né, porque né, tá confiando o vídeo também. Né gatinha, fala aí, paga aí pra galadinha, fala aí, vai. Eu não sei, acho que ela tem meses ainda né, aí ó, tá vendo, é, eu não sei quanto de idade que ela tem né, mas eu acho que ela tem meses né, vou mostrar pra vocês, então vou mostrar pro outro aqui, vou mostrar pro Jugo Jugo. Tem também, olha que tá aqui, o Jugo Jugo, é, na verdade não chama aí de Jugo Jugo né, na verdade o nome dele é Rex, o Jugo Jugo é de gudo, né pivete. Aí ó, vai dar morde também, roi tudo né, né, opa isso, né, opa aí que viagem, me mordendo. Tem também um brinquedinho dele aqui ó, sabe aquela zoadinha que vocês conhecem? Tá puxa, eu tô sentando meio desse carrozinho aqui ó, aqui ó, olha, ele mordendo, espetacular, olha, que legal né, legal, vídeo de pet, né, a gente vai andar aqui, ele vai seguir a gente, nosso clão aí, ó, e também, mostrar pra vocês, os niquinhos. Só que os niquinhos, não estão aqui né, só mais tarde que eles podem visitar, tal, mas, é, quando eu ver os voadores deles né, se vocês pedirem nos comentários, que eu posso mostrar os niquinhos ou não, se vocês comentem nos comentários, viu galera. É, os niquinhos não estão atualmente aqui, e também tem o horizonte aqui ó, no interior né, tal, os carros passando ali, tal, galerinha. É, tá loucão aqui ó, que nem vim, tô aqui né, tal, tem uma desgramada ali, parecendo um parque né, vocês tão vendo, algumas pessoas ali, que vocês tão enxergando ou não, né. É galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui né, se vocês gostaram aí né, deixe seu like né, só pra mostrar o vídeo pra você, porque né, não tem nada pra mostrar pra mim, que é uma maresinha mesmo né, tal, é, falou aí, até o próximo vídeo e fui. Tchau, ó.